O que é que nós confiamos em Deus? Aleluia! Despedicei minha vida no meio das tretas, só pensei que ia morrer Até que houve aquela bola que me dizia que foi o som de trovão Vem filho meu pela mão, te tomei e te guardarei, te darei O conserto daqueles que não tem ninguém Dormia, acordei, adorei, comecei, dizia comigo que mais gostarei Se tu abrigido, eu a te clamarei Santo, santo é o Senhor Deus, contarei em ti as obras E sempre cedo e de tarde, de dois, nunca deixarei de te adorar Santo, santo é o Senhor Deus, contarei em ti E sempre cedo e de tarde, de noite, louvorei em teu altar O Senhor Deus, contarei em ti, porque assim ó O Senhor chama muitos escolhos e dançam, ele manda dizer E se eu também vou ser de firme na obra, ela não é em mente Que é tanto, bichinho, escute o irmão lá E dizia com o som de trovão, vem filho meu pela mão, te tomei E te guardarei, te darei por conserto Daqueles que não tem ninguém Tu me ia poder, ia orar, comecei Se comigo, se mais gostarei, se for fingido Eu a te clamarei Santo, santo é o Senhor Deus, contarei em ti as obras Santo, santo é o Senhor Deus, contarei em ti as obras E os eu me servo e de tarde e de noite Nunca deixarei de te adorar Santo, Santo Senhor Deus Contarei em ti minhas obras E os eu me servo e de tarde e de noite Louvarei em teu altar Santo, Santo Senhor Deus Contarei em ti minhas obras Eu me servo e de tarde e de noite Nunca deixarei de te adorar Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Olha aí! A senhora! A senhora! A senhora! Deus! Tu és a minha salvação Em ti confiarei e não temerei A senhora